Música Nesta sexta-feira, no auditório da Alerj, o deputado Coronel Salema realizou solenidade em homenagem ao dia da dança, 29 de abril. Durante o encontro, que teve como tema central a dança inclusiva, cerca de 80 profissionais, entre professores e dançarinos, foram homenageados. A alegria tomou conta do auditório da Alerj, com a realização de mais de 21 apresentações. Música Gente, consegui juntar aqui professores, dançarinos, e hoje é bastante alegria. Aqui no auditório da Alerj, qual é a expectativa para as apresentações de hoje? Olha, as expectativas são as melhores possíveis. Até porque nós estamos tendo, no Dia Internacional da Dança, uma visibilidade que antes nós não tivemos, por muitos e muitos anos. Isso é um diferencial que o Coronel Salema, ele abraçou esse projeto, supera, que é fundamental. Está sendo maravilhoso. Conversar com todo mundo aqui. Hoje você vai dançar também, né? Sim. Está ansiosa, dá frio na barriga? Sim. Como é que é? Já está preparada para dançar hoje? Sim, muito, né? Vamos conversar com o professor, qual é a importância de dar essa visibilidade, de trazer essa visibilidade, principalmente aqui na Alerj, né? Nossa, é de extrema importância esse reconhecimento, porque na realidade essa barreira tem que acabar, entendeu? Somos todos normais e nada de preconceito, né? E nada melhor do que o dia de hoje para a gente mostrar isso para as pessoas, o trabalho que a gente tem com as crianças e com todos. Como é que é trabalhar com essa garotada maravilhosa? Olha, é muito incrível, porque eles têm a impressão de que nós que passamos alguma coisa e, na verdade, todo dia somos nós que aprendemos. Todo dia a gente recebe muito e daí é a importância realmente, a importância de estar aqui hoje recebendo essa homenagem, mais uma vez dando a importância para o Coronel Salema. Qual é a expectativa, o que a gente pode esperar das apresentações hoje? Olha, tem muita coisa bonita, muita coisa bonita, muito talento, são todos muito talentosos e, como a amiga falou, eles que nos ensinam o tempo todo, o amor que eles têm, a gratidão, o carinho. E eu, assim, não conheço o Coronel Salema, mas eu acho que eu também já estou começando a ficar encantada, porque todo mundo aqui é apaixonado pelo cara, né? Então, vou me tornar mais uma fã. Bom, já que a gente está falando de música e arte, vamos finalizar com poesia? Então, vamos lá. Vamos lá. Gabi Ferrer, panela fervendo. Está tudo revirado e meio tenso. Aí, do nada, fico pensando. O que está acontecendo? Por que do nada me vêm esses sentimentos? Por que fico tão estressada no calor do momento? Ou por que eu não sei, mas sinto com a intensidade uma panela fervendo? E por que está, sim, tudo cá dentro? São esses pensamentos que me fazem querer entender tudo a todo momento. Esta não é a primeira vez que o deputado Coronel Salema homenageia profissionais da dança inclusiva. O parlamentar destacou a importância de dar visibilidade sobre o tema na Alerje. Não é a primeira vez que a gente faz um evento desse tipo. Fizemos uma no final do ano passado, que nos trouxeram, que os profissionais estavam afastados há bastante tempo dos salões. A gente trouxe quase 250 profissionais de dança aqui, foi uma coisa tremenda. Inclusive, a Ana Maria Botafogo não pôde vir, mas mandou mensagem, o Carlinhos Jesus e outros famosos. E, dessa vez, a gente está fazendo agora o Dia Internacional da Dança, trazendo esse público. São quase 80 homenageados, entre professores e alunos, participantes da dança inclusiva. Então, é uma satisfação enorme que a gente vê a alegria estampada no rosto de cada um. E é satisfatório para todos nós também, e, aliás, receber esse público aqui.